Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje é assunto Pix. Carol, eu escuto Pix pra lá, Pix pra cá, Pix. O que é esse famoso Pix aí? Os bancões tão bravos, o que vai acontecer, o fim dos bancões, como é que os bancões vão reagir a isso? E é isso que a gente veio falar aqui no canal. Mas antes de tudo, a gente vai pedir o seu like, meu amor. Por quê? Porque a gente te ama e a gente sabe que você aí também quer acompanhar o canal. E quando você dá o like, você fortalece a gente aqui, tá bom? Conte comigo. Pessoal, vamos primeiro começar falando o que é o Pix, tá gente? Eu sei que tem muitas pessoas que já sabem, afinal de contas é algo inovador. E tem muita gente que se pergunta o que é isso, Carol? O que vai acontecer com o meu dinheiro, Carol? E a gente veio explicar pra vocês. Pra quem não viu, agora a gente vai explicar, pessoal. No dia 19 de fevereiro, o Banco Central anunciou o famoso Pix. Que estão falando que deve vigorar aí a partir de novembro e meados de novembro ainda de 2020. E o que é o Pix, pessoal? É uma forma de facilitar a vida de nós, de todos nós. Por quê? Hoje em dia o que acontece? Você pode pagar um boleto, por exemplo, com dinheiro no caixa, através de boleto na internet, né? Você pode, de repente, fazer uma transferência pra pagar uma conta. E muitas vezes não cai exatamente naquela hora. Então você vai poder fazer pagamentos em dez segundos. Pronto, pagou, tá tudo certo. Porque hoje se eu quero fazer um doc, por exemplo, para o André Dias, né? O qual, inclusive, Catoche, abre um aspas do que aconteceu no vídeo hoje. A gente tá muito feliz de estar aqui, gente. A gente quer muito like de vocês. Por quê? Porque o André Dias, esse jovem rapaz que vocês conhecem, meu irmão, maravilhoso. Eu falei, André, eu vou dar uma saída e você não esquece a minha mala. Beleza? Beleza. O que ele fez? Esqueceu a mala. Chegou aqui na gravação. Ele simplesmente falou, esqueci sua mala com todas as roupas, maquiagens, sapatos, garrafinhas de sorteio. E o que mais? E o Catoche quase errou a senha ali da sala e quase que a gente não entra pra gravar. Eu tô com a mesma roupa de ontem, Catoche. Que foi um dia que eu bebi vinho. E sim, estou com a mesma blusa. E sim, com a cara lavada, sem maquiagem, praticamente. Achei umas coisinhas ali jogadas na minha bolsa de mão. Mas voltando pra gente aqui, às vezes um doc, um TED, custa money pra você fazer aí dos bancos, né? Pra você fazer pra alguém. Então tem TED, tem doc, eu me lembro muito bem, né? Há um tempo atrás, que tinha, quando eu ia fazer um doc, quando eu não tinha uma bufunfa ainda lá no banco, custava 20 reais para fazer um doc. Porque depois que você tem um dinheirinho, André, o banco fala assim, 20 reais. É, 20 conto, bicho. É, porque quando você tem um dinheirinho, André, um cascalho já guardado, o banco fala que você não precisa pagar pelo doc. Agora, se você for do varejo, ô Catoche, você vai ter que pagar esses 20 reais o doc. Hoje em dia, dificulta-se um pouco. Por quê? Às vezes você precisa fazer um pagamento, né, pra alguém, e aí você fez um doc na sexta. Essa pessoa vai receber o dinheiro do pagamento na segunda, né? E o PIX não, o PIX funciona 24 horas, né Catoche? Fala então aí, funciona 24 horas todos os dias? Sete na semana, sábado, domingo e feriados. E feriados, nosso menino Catoche sabe o quê. Palmas pro Catoche. Sem o Catoche, nada seria. Pessoal, quando começa a funcionar o PIX? 3 de novembro já começa a funcionar, tá gente? Dia 16 de novembro já vai tá tudo ok funcionando, tá bom? Bancos e fintechs que tem mais de 500 mil contas ativas vão ter aí esse meio de pagamento que é o PIX, tá bom? E aí muita gente tá perguntando assim, Carol, mas o PIX vai ser gratuito? Praticamente sim. Por quê, gente? Pessoa física para pessoa física é gratuito, ou seja, se eu for fazer um pagamento para o Catoche utilizando o PIX, é gratuito. Para instituição financeira é 0,01 centavos a cada 10 transações. E aí vem a pergunta que muita gente faz. Carol, vai prejudicar os bancos, bancos digitais, empresas como Cielo, Stone? E na minha opinião, pessoal, sim, vai, de alguma forma vai. E a gente tá vendo, inclusive, que as ações dos bancos, o pessoal tá falando, ah, mas tá andando muito de lado, né, Carol? As ações caíram o preço porque o mercado precifica o futuro, né? Então a gente tá vendo aí alguns bancos ainda precificados abaixo, alguns não, a maioria. Inclusive, pessoal, vou pedir para o Catoche, a gente viu que os bancos, né, estão precificados abaixo, na opinião de muitos investidores. E a gente vai deixar um link para vocês, gente, aqui, um card, que tem um vídeo que a gente tá falando os quatro bancos que estão mais baratos aí agora na Bolsa de Valores. Banco digital. Muita gente tem conta em banco digital porque o serviço é gratuito. E aí muito brasileiro vai se perguntar, mas por que eu vou abrir conta em banco digital sendo que o meu banco lá tem um PIX que é gratuito, né? E aí, às vezes, a pessoa não vai abrir a conta ali no banco digital. A pessoa que recebe um pagamento pela maquininha, né, por exemplo, da Cielo, o que ela faz? Ela recebe por PIX, cai em 10 segundos, ela recebeu. Então, sim, essas empresas podem ser afetadas. Na minha opinião, pessoal, banco vai falir? Não, não vai. Banco ganha dinheiro com muitas outras coisas, pessoal. Empréstimos, enfim. Só que eles podem ter a margem líquida diminuída, sim, na minha visão. Mas, claro que tem bancos excelentes, consolidados, que não vão falir. Essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo com a gente o que você acha do PIX, né? O que você acha? Você acha que isso pode prejudicar os bancões? Comenta com a gente aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião também. Agora, pessoal, isso já refletiu. Por exemplo, a gente vai colocar aí uma tabela pra vocês do Banco Bradesco. O Banco Bradesco, nesse segundo tri, ele mostrou que veio com lucro prejudicado, né? E agora a gente tá esperando aí o relatório, o terceiro relatório dos bancos. E vamos esperar como eles vêm. Resumindo, meu amor, os bancos, na minha opinião, não vão falir. Tem bancos que são extremamente saudáveis, que a gente conhece. Agora, a minha maior preocupação são essas empresas de pagamentos. Por quê? Imagina se o PIX vem também para o crédito. Que facilidade, né? Então, gente, essa é a nossa opinião. A gente vai explicar um pouquinho aí pra vocês sobre o PIX. Vamos deixar pra vocês, gente, conhecimento é tudo e é gratuito. A gente tem um Telegram que a gente vai deixar aqui, né, Catoche? Na descrição do vídeo, onde a gente coloca conteúdos exclusivos. A gente comenta sobre ações, a gente comenta sobre fundos imobiliários. Como começar a investir também. A gente coloca notícias diárias e é gratuito, tá bom, meu amor? E é um prazer. E é um prazer ter você na nossa comunidade. Tá bom, gente? Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.